Música É um evento de âmbito nacional e internacional. É o segundo maior evento de arquitetura e decoração para o gizmo do mundo. Só perde para a Feira de Milão. Então, assim, é uma oportunidade única para os arquitetos mostrarem esse potencial. Então, assim, não só para os arquitetos, fornecedores. Então, é um evento que mexe com toda a cidade, em todos os aspectos. Música Nosso projeto é o da suíte do Jovem Casal. Então, assim, a gente tentou fazer um ambiente moderno, seguindo o tema da Casa Cor, que é moda, estilo e tecnologia. Então, a gente tentou utilizar automação, novos revestimentos, fugir um pouco do padrão para ter aquele lado de inovação. Então, assim, a cama, a gente fugiu do padrão, o nosso ambiente possui duas TVs, toda a iluminação é dimerizada e você pode criar cenas, climas, de acordo com o uso que o casal fosse ter. A gente pensou que, como todo quarto, a cama é a estrela do ambiente, né? Então, a gente começou, o ponto de partida foi a cama. A gente criou uma cama grande, com 2,80 de largura. Os colchões têm 2,80, mas a cama tem 4 metros de largura, porque ela é toda estofada e a base dela serve como apoio e criado mudo. Porque são duas TVs, cada um assiste o seu programa e, com fone de ouvido sem fio, eles não atrapalham um ao outro e podem ficar juntinhos. Ele assistindo futebol e ela favela. A partir da cama, a gente pensou em fazer o céu estrelado para, quando eles deitarem, que apagassem as luzes, ficarem relaxando e terem uma boa noite de sonho. Toda a iluminação foi tratada em função da fibra ótica que produz o céu estrelado. Estamos hoje com 25 ambientes na Casa Cor. Como a maior empresa de mármores no setor, uma das maiores empresas do Brasil, com a maior diversidade de materiais do Brasil, aproximadamente 600 tipos de materiais, nós investimos aqui aproximadamente 600 metros quadrados de materiais dos mais diversos tipos, industrializados, naturais, zonics, quartizitos, mármores, granitos, com os mais diferenciados tipos de acabamento, acetinado, lustrado, envelhecido. E isso foi aproximadamente o valor de venda desses materiais, aproximadamente um investimento de um milhão de reais. Legenda Adriana Zanotto